E você, tá com calor? Você sente muito calor? Você sente qualquer ventinho, você sente frio? Então prepare-se. As temperaturas aqui no estado de Goiás devem ficar, ó, lá nas alturas nos próximos dias. É a chamada bolha de calor que vai atingir o nosso estado de Goiás. Será que já tá chegando? Então, pra saber mais o que significa isso, eu converso agora com o gerente do CIMEGO, André Amorim. Ele que sempre fala pra mim se vai dar pra jogar tênis, se não vai dar, se vai chover, se não vai chover. Eu acho que vai dar pra jogar tênis todo dia, mas vai ter que ser na sombra. Bom dia pra você, Amorim. Como é que tá, meu amigo? Tudo sob controle? Esse calorão tá chegando mesmo? Bom dia, Cláudio Silvério. Bom dia a todos, né? Realmente, se você for jogar tênis, toma cuidado pra não ter uma insolação aí, porque o sol realmente tá bastante intenso pra esses dias. E pode piorar? O que que tá sendo previsto? Que onda de calor é essa que tá chegando aqui? Essa bolha de calor, essa temperatura que tamo aqui na faixa de 30, 32, pode elevar mais ainda, Amorim? Então, vou tentar mostrar aqui pra vocês o mapa que tá atrás de mim, rapidamente. É o mapa do Brasil. Então, nós temos aqui nessa parte do Paraguai e Mato Grosso do Sul, uma onda de calor que está bem intensa. E aqui, para o estado de Goiás, ainda, Cláudio, pancadas de chuvas isoladas que vão atingir aqui. Mas o extremo sudoeste nosso aqui, ele vai ser atingido com uma intensidade um pouco maior. Então, cidades como São Simão, Caçu, Lagoa Santa, Itarumã. Então, aqueles municípios ali, eles vão ser atingidos com uma temperatura um pouco mais elevada, 3 graus a mais do que a média normal pro período. E esse calor que nós estamos sentindo aqui em Goiânia e vem aqueles pancadões, é aquele calor já normal para o período do verão. Infelizmente, o verão tem dessas condições, né? O céu amanhece com algumas nuvens e no período da tarde evolui pra aquelas pancadas de chuvas. Só que essa semana, essas pancadas de chuvas que podem vir com uma certa intensidade, elas vão ser muito irregulares. Então, chove no município, chove num bairro, não chove em outro. Então, por enquanto, é essa situação. Mas esse tempo abafado, esse calorão, ainda assim, permanece aí para todas as regiões. Mesclado com pancadas de chuvas, mas uma situação bem ainda... traz um desconforto térmico, né? É, é como diria a música, né? As chuvas de março fechando o verão. Eu tô escutando muita gente falar, Amorim, assim, ah, esse ano vai chover menos, esse ano vai ser um sol de lascar e tal. Dá pra ter uma previsão, assim, pra ano todo? Eu acho que não dá não, Amorim. Então, vamos falar um pouquinho de prognóstico, né? Até pro nosso telespectador entender o que teremos aí pela frente. Por que essa irregularidade no dia de hoje, né? Nós estamos no dia, eu falo no mês de março. Nós estamos tendo, tivemos chuvas boas em janeiro, fevereiro e março. Mas de setembro a dezembro de 2023, as chuvas foram muito irregulares e nós tivemos realmente problemas, principalmente com o setor agro. Só que essa situação das chuvas irregulares de setembro a dezembro trouxe um saldo negativo para a nossa conta. Eu falo qual que é a conta? A conta da chuva que chega e ela não foi capaz de recuperar os nossos mananciais. Então, essa preocupação, ela é real, viu, Cláudio? A gente já deixa o alerta para os produtores rurais, quem mexe com gado de leite, gado de corte e também pra quem tá na cidade. Então, o que nós teremos? Nós teremos que fazer um uso mais racional da água. Por quê? Ainda teremos chuvas nesse mês de março, meados de abril e a chuva vai se despedir. E nós vamos entrar de maio. E quando chegar maio, o El Nio vai se despedir de nós. Então, nós vamos entrar em neutralidade, mas é o nosso período climatologicamente conhecido como período de estiagem aqui em Goiás. E as chuvas estão previstas para voltar em meados de outubro. Então, nós teremos um período seco muito crítico aqui no estado de Goiás. Então, é preciso o setor produtivo se preparar para os próximos meses. Temos observado os mananciais com um volume menor de água esse ano, em decorrência da herança desse El Nio que deixou aí pra nós. Então, sim, ainda assim, uma situação aí que traz preocupação. É, preocupação mesmo. Então, vamos economizar, né? A gente não faz a nossa parte, só fica pedindo pro Papai do Céu. Mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Valeu, Amorim. Obrigado, garotão. Então, hoje, se for pro play, eu vou na sombra, viu? Ok, vai lá. Um grande abraço a todos. Estamos sempre à disposição. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos.